Olá, boa noite. Você já cuidou de alguém? O Globo Repórter de hoje mostra que cuidar vai muito além de uma relação de família ou de trabalho. Com uma câmera na mão, este jovem resgata a autoestima dos vizinhos da favela. Com foco na esperança, a tradutora ajuda refugiadas de guerra a celebrar a vida. Das aulas na praça ao futebol para crianças, o que estes brasileiros estão ensinando de graça? Respeito, com um R bem grande. E quem cuida de quem cuida? Uma rede de voluntários leva afeto e alívio à rotina de quem toma conta de um parente. Vamos falar que são anjos. Nunca é cedo para começar. Crianças entram na onda dos surfistas que preservam o meio ambiente. Uma simples palavra e um mundo de significados. Vem cuidar com a gente. Um dia perfeito de praia no Brasil. Sol brilhando, céu azul, o mar te esperando e a areia branca, limpinha. Mas será que está limpinha mesmo? Em meia hora coletando lixo na areia, Lorem Vitória encheu o balde. A menina de 11 anos é moradora de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Essa praia é como uma casa para ela. Eu achei até cadarço. Gente! Lore, como é que vai ser a sua praia do futuro, Lore? Essa sujeirada toda. Se Deus quiser, ela vai ficar limpinha porque vamos cuidar da nossa praia. Então, quando uma criança, um jovem, vê um adulto dando um exemplo positivo, isso marca, isso fica na memória. E, por sua vez, ela também tem esse reflexo e passa a querer dar exemplos e a copiar aquilo que está funcionando. A praia de Lorem e de todas essas crianças que estão aprendendo a cuidar do meio ambiente é o cenário brasileiro do Campeonato Mundial e do Surco. É o esporte ajudando a chamar a atenção para ações de limpeza das praias e oceanos. O planeta, ele oferece esse favor de viver aqui. A gente tem que retribuir esse favor. E uma forma de retribuir é o mínimo que é cuidar desse lugar. Esse lixo não é meu, mas o planeta é nosso. Vamos lá! Esse lixo não é meu, mas o planeta é nosso! A frase se repete. Com ela, o João tem conquistado mais gente para a conscientização ambiental. E tem uma força especial nesta praia no litoral de São Paulo. O importante, quando você usou isso aqui, é tirar a tampa. Porque, às vezes, algum animal vem comer o resto da comida que ficou aqui e acaba machucando todo o focinho. Foi aqui, em Itanhaém, que João nasceu, cresceu e descobriu que queria cuidar do mundo. Eu surfo há mais de 30 anos e essa questão de você ter uma praia suja incomodava demais. Depois disso, a gente começou a enxergar que tinha mais gente querendo também participar de algo que fosse cuidar do seu local. O grupo de surfistas se tornou uma instituição de ativismo ambiental. A base é a casa do João. Aqui, trabalho e vida pessoal se misturam, sempre com o mesmo objetivo. A gente hoje foca em um coração de cada vez. Então é uma pessoa de cada vez que a gente busca se despertar e a gente vai criando essa comunidade, essa rede de pessoas preocupadas em se ocuparem e cuidar do meio ambiente. O meu sentimento é de felicidade e de tristeza ao mesmo tempo. Por causa que a gente recolheu tudo isso de lixo. O nosso planeta é um planeta que tem que ser cuidado, não ter muito lixo. Aprender a pensar no outro, no lugar onde vivemos, nas consequências do que fazemos. Eu acho que a gente está cuidando da gente, a gente precisa se preocupar com a gente. Cuidar é... Cuidar é ser humano. Cuidar é... Se todo mundo fizer um pouquinho, vai ficar tudo melhor do que está agora. Cuidar é um mundo de significados. Tomar conta, tratar, refletir, prestar atenção. Se prevenir, se preocupar. Nas histórias que mostramos hoje, cuidar é respeitar, ajudar, adotar. Retribuir, revelar o que há de melhor nas pessoas. Estar perto. Ser humano. Ações que nem precisam ser nomeadas. Apenas gerar sentido. E você, já cuidou de alguém hoje? O nosso programa fica por aqui. Ação. Obrigado.